Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo, trago para vocês a análise que preparamos para o quadragésimo episódio da nossa série, que o público aguarda com muita emoção e curiosidade. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo antes de passarmos para o nosso vídeo. Osan saiu da empresa e está chovendo lá fora. Ao abrir o guarda-chuva, Ezra vem e grita Osan. Ele vem para Osan e imediatamente beija Osan nos lábios. Osan ficou muito surpreso. Quando Ezra diz que me lembro de tudo, Osan responde dizendo que percebi. Os dois se olham com saudade. Então eles vão para casa e passam a noite juntos. Eles se levantam de manhã e alegremente começam a preparar o café da manhã. Eles então prometem um ao outro ser um casal normal. Quando eles mudam para a empresa, eles compartilham estas palavras com Musa e Zaino. No entanto, Zaino e Musa não acreditam que não lutarão e se comportarão normalmente. Eko e Elif também fazem curso de babá porque decidiram adotar uma criança. No entanto, Eko não está muito entusiasmado e sai do curso com uma desculpa. No bairro, uma guerra e clúdio para Nazmbay entre Zorutiner e Man. Ambos recorrem a várias maneiras de obter Nazmbay. Por outro lado, Osan vê Ezra trabalhando com modelos masculinos na empresa. Ele imediatamente vai até eles e despede os modelos masculinos de Ezra. Embora Ezra esteja muito zangado com essa situação, Osan sai calmamente de lá. Depois de sair, Osan se encontra com Elmi Bey. Elmi Bey diz que alguém com problemas quer comprar a empresa. Osan, por outro lado, diz que tem muito trabalho para a empresa e por isso não vai vendê-la. Elmi Bey, por outro lado, afirma que o homem está com problemas e Osan deve ter cuidado. À noite, Ezra preparou uma bela mesa para Osan. Ezra fica com raiva quando Osan vem para a mesa sem beijar Ezra como ele veio da empresa. Mas não diz primeiro. Ezra enlouquece por dentro quando Osan pergunta se este prato tem menos sal. Mesmo pensando em colocar toda a refeição na cabeça de Osan, ele ainda tem controle sobre si mesmo. E ele responde dando-o sal gentilmente e chamando-o de meu querido marido. Nas horas seguintes, Ezra e Osan começaram a assistir a partidas juntos. Embora Ezra tente retribuir as alegrias de Osan, ela não está muito satisfeita. Nos dias seguintes, a excitação entre Osan e Ezra começa a diminuir. Embora Osan não esteja ciente dessa situação, Ezra está. Apesar de usar todo o seu charme para ficar bonito para Osan, Osan é muito indiferente a essa situação. Especialmente pela manhã, Ezra imediatamente acorda Osan depois de seu sonho e pede que ela leve para jantar. No entanto, Osan se lembra da promessa que fez a Musa e Eco para a partida. Mas ele não pode dizer nada para Ezra e diz que está bem. Da mesma forma, Eco dispensa Elif dizendo que ela tem um emprego. Da mesma forma, Moisés passou por Zeno. Osan, por outro lado, não podia dizer nada a Ezra. No entanto, ele diz a Eco e Musa que irá para esta partida. Enquanto isso, o assistente de Osan, Pnarr, vem e diz a ele que alguém chamado Salim chegou. Osan também responde dizendo que está tudo bem. Enquanto isso, Ezra está conversando com Zeno. No entanto, quando a conversa termina e eles se levantam, a pressão sanguínea de Ezra cai. Embora Zeno queira ir ao hospital imediatamente, Ezra não. Enquanto isso, o Sr. Salim chegou. No entanto, ele diz que vai comprar empresas falando de forma muito ameaçadora. Osan, por outro lado, repreende Salim Bey, dizendo que a empresa definitivamente não está à venda. No entanto, Salim Bey coloca ameaças entre sua insistência. No entanto, Osan não faz concessões e se ressente de Salim Bey. Salim Bey não gosta dessa atitude de Osan e Osan vê Ezra em seu caminho. E ele planeja fazer algo com Ezra para intimidar Osan. À noite, Ezra e Osan saíram para jantar. Ezra gostou do lugar que eles foram. Osan tem alguns planos em mente. Ezra, por outro lado, não consegue entender as ações de Osan. Mais tarde, é revelado que Eko e Musa estavam assistindo a partida no mesmo local. O comportamento apressado de Osan parece estranho para Ezra. Quando Ezra expressa sua opinião de que a excitação entre eles acabou, Osan elogia Ezra e tenta disfarçá-lo. Só neste momento, Osan espreita a pasta de tomate nele. Ele imediatamente vai até Eko e Musa com a desculpa de se levantar e limpar. Então ele volta para Ezra. Ele vai para o início da partida novamente com uma desculpa. Quando ele vem para Ezra novamente, Ezra fica desconfiado. Da última vez, quando ele vai até Musa e Eko para assistir à partida, o gol é marcado e todos se alegram juntos. No entanto, no final, Osan recebe Osan porque desconfia e vê o que ele fez. E à noite, o fim de Osan está no sofá. De manhã, ele não conseguia se encontrar para o café da manhã. Da mesma forma, o fim de Eko e Musa se viu no sofá. As garotas se encontram no restaurante Menex e começam uma guerra contra os homens. Não importa o que aconteça, nenhuma delas permite que os homens se aproximem delas. Os homens, incluindo Yalz, se reúnem e começam a procurar uma cura. No dia seguinte, meninos e meninas se reuniram no bairro para discutir a situação. Os meninos pedem aos desejos das meninas para suavizar seu relacionamento com as meninas. Eles não querem fazer concessões e ainda desistir da partida. As meninas, por outro lado, afirmam que só permitirão um jogo por semana. Nos homens, eles insistem duas vezes por semana. No entanto, quando não há acordo, os homens saem da reunião, dizendo que não voltarão para casa. Embora os homens sejam muito seguros de si, apenas Eko não tem certeza. As meninas, por outro lado, pensam que os meninos voltarão para casa desde a primeira noite. Enquanto isso, Jere é seguido pelos homens de Salim Bey. À noite, enquanto Esra passa o tempo com Atlas, sua pressão arterial cai novamente. Enquanto isso, nenhum homem veio à casa e as meninas perguntaram umas às outras sobre a situação. No entanto, eles também estão muito preocupados. Os homens, por outro lado, passam tempo na empresa. No entanto, Eko está em busca de sair imediatamente. Da mesma forma, Yalsin pensa dessa maneira. Então, quando Usain pensa da mesma forma, Musa intervém. Quando Moisés intervém gritando, quase todos voltam a si e começam a pensar que estão certos. Enquanto isso, Yalsin liga para Usain e fala com Salim Bey sobre o que aconteceu. Ele repete seus avisos para Usain e Usain transmite seus pensamentos para Yalsin Bey. No dia seguinte, as meninas decidem tirar umas férias curtas juntas para retaliar os meninos. No local de trabalho, os meninos pensam que as meninas são muito arrependidas. Só então, Musa fica sabendo pelo telefone que as meninas vão sair de férias. Todos eles estão chocados com esta situação. Em particular, Moisés passa por si mesmo. Depois, eles vão imediatamente para o hotel onde as meninas estão. Mesmo que as garotas queiram que os caras fiquem com elas, elas não demonstram. Quando Yalsin vê Usain chegando ao hotel, ela imediatamente grita a Usain, mas depois volta a si. E elas não encaram os homens e vão para uma massagem. No entanto, os homens não pretendem fazer essa massagem. Enquanto Yalsin está deitada esperando o massagista, Usain entra no quarto e começa a massagear Esra. A Esra gosta muito da massagem de Usain. Quando Esra não consegue obter respostas para suas perguntas, ela se vira e olha. A Esra, que vê Usain na frente dela, fica muito surpresa e fica brava com Usain atrás dela. Ela pede que ele saia imediatamente. Nesse momento, o massagista chega e Usain vê que a massagista é uma mulher, e imediatamente sai. Após a massagem, a Esra vem até Usain e começa a gritar. Enquanto Usain grita, Usain fica muito impressionado e olha para Usain com admiração. Enquanto isso, quando Usain começa a ficar muito impressionada, eles se beijam apaixonadamente e vão para o quarto de Usain. No entanto, apenas neste momento, quando Zeno chega à natureza, a Esra imediatamente expulsam Usain. Zeno vem e diz que eles deveriam considerar os homens aqui. A Esra, sim, você está certo, mesmo que ela vá e diga paz com seu marido, Zeno não quer ir. Enquanto isso, a campainha toca e eco e Musa chegam. Ele diz a Esra que eles querem fazer as pazes. Elif vem atrás dela e a atmosfera está cheia de turbulência. Enquanto isso, Usain também aparece e joga todos fora e se reúne com Esra. Na manhã seguinte, enquanto ele e Esra andavam de mãos dadas pelo hotel, Salim Bey fez um telefonema. Depois de falar com Usain por um tempo, o Sr. Salim entrega o telefone para Atalas, que está sentado ao lado dele. Usain fica chocado com esta situação. Chegamos ao final do nosso vídeo por enquanto. Você também pode compartilhar nosso vídeo com seus amigos para que eles possam acompanhar o que está acontecendo em nossa série. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se. Adeus. Adeus.